Bom dia pessoal, neste momento aqui na rodovia Washington-Guiz, altura do quilômetro 111, um acidente gravíssimo. O carro Corolla foi atingido aqui por um caminhão. O trânsito está muito congestionado para quem segue o fluxo no sentido Rio de Janeiro. A gente pode observar também que existe uma moto ali embaixo do caminhão. Um acidente grave. Um acidente grave.